Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Deixar tudo para a última hora é um hábito comum do brasileiro. Não tem jeito. Entra ano e sai ano. E a obrigação de declarar o rendimento do ano anterior acaba ficando para a última semana do prazo, que expira na próxima sexta-feira. Depois, só pagando multa. Situação que pode sobrecarregar o site da Receita Federal, já que neste ano, a declaração só pode ser feita unicamente pela rede mundial de computadores. A partir do momento que o contribuinte faz a declaração pelo programa gerador de declaração, o programa onde ele vai preencher essa declaração, o próprio programa no item verificar pendências, ele pode clicar ali e todas as informações que ele já colocou na sua declaração são verificadas, se tem algum equívoco de cor amarela, que não impede que ele transmite a sua declaração, mas ele precisa verificar para colocar a informação correta. E avisos de cor vermelha, que são avisos sérios, que podem causar grandes problemas. Esse aviso de cor vermelha impede que o contribuinte transmite a sua declaração. ele precisa realmente verificar e corrigir. De acordo com o último levantamento realizado, 4 milhões e 730 mil pessoas enviaram suas declarações até o momento. Mas nesse mesmo período, no ano passado, a Receita Federal já havia recebido 529 mil documentos a mais. E a demora acontece também em Mato Grosso. Até agora, pouco mais de um quarto da população entregou a declaração. E a correria de última hora, às vezes, pode levar a erros na apresentação das informações ao leão. A pessoa pode, às vezes, até não utilizar de alguma dedução que ela poderia utilizar, porque ela simplesmente não achou o comprovante, né? E acaba resolvendo abrir mão daquela dedução. Este contador dá as dicas para você se programar até o final do mês. O interessante é que todo mundo já viesse trazendo organizado dentro do próprio exercício. Adquirir uma pasta e colocar documento para o Imposto de Renda da Pessoa Física. Então, pega um recibo lá de um dentista, pagou a Unimed, tem o recibo pagamento da escola do filho, já vai colocando dentro daquela pasta. Quando chega no final do ano, ele tem a documentação toda organizada. Basta só complementar com o extrato bancário, que é dia 3 de janeiro. E quem quiser evitar problemas por causa da conexão lenta, por exemplo, pode entregar a declaração em disquete nas agências do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal até o próximo dia 29 de abril.